Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu acharei um jeito Esta luta é minha, Bruce Você precisa de mim, Bruce 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 É isso ai rapaziada Vamos continuar da onde a gente parou aqui no Ejust 2 O modo história que ta bem legal Só lembrando se não é inscrito, se inscreve se é inscrito, compartilha daquele gostei Bastante like, bastante compartilhamento, bastante comentário pra ajudar o canal E vamos ver a história do Flash agora rapaziada Vamos continuar aqui nesse modo história que eu to gostando pra caramba Vocês estão gostando também Bastante like, bastante comentário pra ajudar o canal, beleza? Então vamos focar aqui nesse modo história e vamos prestar atenção no que eles vão falar, velho Quer ajuda, doutora Randall? Não sei, Barry O link do satélite caiu A internet e o telefone também Talvez esse radioamador funcione Você está se adaptando? O pessoal está te tratando bem? Digamos que o pessoal aqui não tá contente de ficar perto do Flash Criminoso do regime condenado Criminoso do regime perdoado Dá um tempo e eles vão entender Base LW, câmbio Doutora Randall, graças a Deus As comunicações estão fora do ar Essas dados apareceram e lançaram um gesto de robôs da cidade Estão matando a todos Não sei quanto tempo, vamos Base LW Deu ruim Quanto tempo você leva até Metrópolis? Meu acordo de perdão deixava bem claro Sem poderes Você acha que isso importa numa invasão alien? Você ajudou a derrubar o regime, Barry Foi por isso que o Sr. Wayne me pediu pra te chamar Se o Batman acha que merece uma segunda chance Quem é você pra discordar? Eita! Missão de moral Que da hora, velho Nossa, mano Tá te integrando, velho Caraca, mano É a história desses dois aqui Tá muito legal, velho Eita goza Aí sim, hein Flash Tá meio estranho aí a cara dele aí Mas é o Flash Tá rápido Ele tá vendo tudo Vai dar ruim Como previsto Barry Allen voltou à ação A força tarefa está pronta Eles vão adorar Hum, vai dar ruim Puta, mano Vai pegar Vai pegar Sabia Sabia que ia dar merda Caramba, vai dar ruim pro Flash, mano? Beleza, vamos lutar Vamos lá Vamos lá, Flash Vamos ver do que você é capaz, meu parceiro Vamos ver aqui como é a sequência Ainda eu tô aprendendo aqui, rapaziada Só espera um pouquinho Vai demorar um pouco pra... Eita Ai, ai Ah, ali ficava em câmera lenta, né? Eu acho Calma aí Aê Toma Calma aí Calma aí Eu tô aprendendo ainda aqui como jogar com ele Tente não piscar Ok Não, não, não Doeu, doeu, doeu Ai, ai Tô na defesa Ai, que eu gelo a minha cara Calma aí, João Isso dói, João Ah, velho Ele pulou mesmo na hora Eu não acredito Calma aí Que eu tô aprendendo os golpes dele aqui Ai, me pegou Ok, ok É mesmo Foi câmera lenta Ai Eu tô errando só no último Pra finalizar a sequência Aqui, aqui Só tô errando na finalização Ai, ai, ai Calma aí Congela não Congelou Boa Derrotamos Pelo visto nos decepcionamos Um ao outro Vamos pro próximo Aí sim Aí eu vi firmeza, hein, mano Ó, a mulher gata ajudando a Arlequina, velho Revira a volta Revira a volta dos vilões Eita Caraca Dorme aí, velho Valeu, gatinha Eu esperava que fosse espiando o Bruce Apesar de tudo isso Rod nunca confiou em mim o bastante Pra me contar o plano da invasão alien Temos de ajudar Dinah e Yoli E vamos Mas temos de voltar a Gotham primeiro Se ainda restar algo dela Eita Vai dar ruim demais isso, velho E agora Será que você é contra o pistoleiro? É Correndo devagar, hein, Flash? A aposentadoria faz isso com a igreja Que é que é da hora Caramba, o Flash só tá tomando prejuízo nessa, velho Ele já tomou um tiro, uma facada Então queira ou não queira Tenho que fazer o serviço do Grud Ok Mano, tô errando só o... Pra finalizar a sequência Calma aí, calma aí Toma Calma aí Toma Calma aí Toma Da hora Da hora esse golpe dele Pega, pega, pega Pegou Que da hora, velho Olha só Nossa, voltou no tempo Nossa, mano Que da hora, velho Dente, não piscar Calma aí Calma aí Calma aí, Joe Agora pegar Ai, essa doeu Beleza Tenta entrar no Esquadrão Suicida Demorou Vai derrotar você Ah, não, 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 não Defende Ah, me pegou Caraca Que da hora o especial dele, velho Olha só E a espada A arma Nossa, tira demais Peguei Vai, Flash Peguei Egito Fundo de Urax Nossa Da hora, da hora, da hora Suga pra caramba, Joe Vou te remover da minha lista Não vai, não Hoje, não Aí, aí, aí Só um pouquinho Ele se regenerou aí 25% Que ele acertou aqui o bagulho Toma Ah, vamos finalizar Ah, não, não, não Calma aí Calma aí Aê Ganhamos dele aqui Velho que da hora, mano O jogo tá muito bom Eu sei São só negócios Nossa, Flash Reverso Muito rápido, velho Só podia ser ele Bem que o Grud falou Que você adorava uma crise Tom Seu lugar não é aqui E eu perderia o retorno De Perry Allen Velho Que treta, mano O Flash Reverso é muito forte, mano Que da hora, mano Essa perseguição, velho Olha isso Isso que o Flash tá... Tá ferido ainda, hein Velho, que da hora, mano Que da hora Olha isso Alcançou Eita Caraca, mano Que luta, velho Que luta Só que o Flash tá tomando preju Tá tomando preju danado Nossa Eu vim de muito longe no futuro Pra te ferir, Perry Mas esta linha do tempo Está toda errada Então volte ao seu próprio tempo Flash Reverso Acha que eu não tentei? Seus coleguinhas do regime Mataram um dos meus ancestrais Eu estou preso em um paradoxo Não posso mais voltar Mas pelo menos posso te ferir Entendi É meio treta lutar com ele, mano Porque até acertar os golpes aqui Demora um pouquinho Ah, não, 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 não Eu tava na defesa, John Oh, louco Doeu, 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 doeu Ah, errei, errei Ele também tem Eu também tenho Nós dois temos Não, não, calma aí Eu tô na defesa Ah, eu tô na defesa Ah, eu tô na defesa, Joe Pega eu Boa Vamos pro Egito Gostou, não? Vamos ver dinossauros? Gostou, não? Então toma dois de você Toma Ai, nossa, nossa Calma aí Essa eu não sabia não, hein Essa é nova pra mim Oi, ai, ai Doeu, doeu, doeu Toma Essa você não esperava Nem eu Oi, calma aí, Joe Calma aí, calma aí Ah, louco Oh, será que eu te matei sem querer? Acho que sim Mas doeu Não, 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 não Tô na defesa O dele é igual o meu? Ou o dele vai pra um lugar diferente? Ah, não O dele é igual o meu Poderia ser diferente O do Flash Reverse, hein, mano Seria mais legal Se fosse diferente Calma aí, velho Vou perder pro Flash Reverse, mano Vou não Pegou Pegou Ufa, que sorte, mano Mano, a má história do Flash tá da hora, velho Vai doer só um pouquinho, tá? Calma aí Talvez um pouquinho mais do que esperado Errei Peguei Toma, 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 toma E pra finalizar Toma Boa Vencemos Ufa Do bem ou do mal? Hoje, não Também fico feliz em te ver, Barry Tá bom De que defunto você roubou esse anel? Você sabe que não é essa O anel me escolheu Mesmo depois que deixou os guardiões Pra se juntar à tropa sinestro? Os guardiões me prenderam Mas eles também me treinaram Para superar meus medos Mereço a segunda chance que me deram Os guardiões cometeram um erro Ai, agora vai dar ruim Mano, tá todo mundo atrás do Flash, mano Caramba, Joe Peguei Vem, 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 vem Toma Toma, errei Não Calma aí, Joe Toma Peguei Boa Boa Boa, boa, boa Devia ter ficado em rua É verdade Concordo Ai, calma aí, calma aí A sequência dele doeu, machucou, machucou, machucou Aí, aí Toma Ai, não, 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 tava na defesa Toma Calma, 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 calma Finalizar com o especial Será? Eu acho que tiro assim Ah, sim, sim Boa Finishing Boa Deixem nos comentários se vocês estão gostando Você estava se contando, não é verdade? Eu te falei Que estou tentando fazer o certo Trair a tropa Meu planeta E meus amigos E essa é a pior parte O dia inteiro fui lembrado de como falhei em ser um herói Como vai ser difícil recuperar a confiança das pessoas Nós dois estamos nessa situação Temos muito a fazer, Barry Seria bem mais fácil se fizéssemos juntos Da hora, mano Curti O uniforme dele tá legalzinho Só não achei muito legal a cara do Flash Precisamos de ajuda, não é? Não, David Você me deu uma segunda chance Porque você colocou a cabeça no lugar e me ajudou a derrotar Clark E se ele ainda estivesse no comando Ainda estaria de amarelo Não sou mais esse cara Olha, eu entendo que você não confia em mim Mas você precisa confiar nos guardiões Mas este anel representa algo Me fizeram penar para recuperá-lo Então tá Certo, tenho minhas ordens Só achei que ajudaria se cooperássemos Lanterna Talvez seja a hora de expandir meu grupo de confiança Aí sim O que eu posso fazer? Você vai para a Atlântida Nosso grupo de confiança precisa de Aquaman e dos Atlantes Acha que ele vai ajudar? Ele está escondido desde que o regime acabou? Ahm Ele não gostou de ser iludido pelo Superman a seguir o regime Não vai ficar feliz em mim Acostume-se Se ferrou Deu ruim Então rapaziada Vamos encerrando por aqui Vamos encerrando por aqui O vídeo de hoje Rapaziada Vai dar ruim pra caramba Pro Lanterna Verde Quando for encontrar com Quando for encontrar com o Aquaman Então se gostaram Deixa bastante like Compartilhamento Bastante comentário Eu estou gostando bastante de fazer essa série Galera do E-Just 2 O modo história está muito legal Muito legal mesmo Então vamos ficando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui